Para Puga Desmanchou Errei, meus amigos, quem tem mulher bonita pode se prevenir Porque o negrão tá sorto por aí Perto de um aeroporto encontraram de peruca Dentro do talco São Preto o negrão da Arapuca Na frente um grande acidente, trombada de automóveis Para socorrer os feridos, veio o avião das nove Vai fazendo sucesso, sucesso, saiada por esse montão de Deus Lá na casa da esquina, pertinho da boemia Encontraram a flor do baile, deitada na cama fria Joguei esquinas na cama, teve que dormir no chão Os chonados viram e disse, vou gastar mais um varão